Tudo que eu preciso está em Ti, Senhor Nada é mais importante para mim Que o Teu querer Tua vontade em mim Pois o meu coração se alegra em saber Que Tua porção pra mim é sempre o melhor Pro meu caminhar Contigo eu quero andar, Senhor Pro caminhar Teus passos Viver o Teu caráter Pois em Ti confio Teu amor me encontrou Pro caminhar Teus passos Viver o Teu caráter Pois em Ti confio O Espírito de Deus está nesse lugar mesmo A gente pode sentir a atmosfera dele mudando aqui Ele tem liberdade nesse lugar O Espírito de Deus está nesse lugar mesmo O Espírito de Deus está nesse lugar mesmo Realinhando essa expectativa do crente Para o temor do Senhor, para a adoração Para a saudade do Senhor e a expectativa do seu retorno Que Deus possa abençoar a sua vida e te surpreender Deus adoração Te seguirei aonde você for Meu coração se alegra em saber Que tu és em mim Meu maior amor Te seguirei aonde você for Meu coração se alegra em saber Que tu és em mim Meu maior amor Caminhar dos passos Viver o teu caráter Pois em ti confio Teu amor me São dias marcantes em que a gente pode estar tendo esse momento de comunhão Um momento uns com os outros Um momento de coenharia realmente, de mesa De estar junto e poder compartilhar tudo o que o Senhor tem falado conosco Nas ministrações Teu amor me encontrou Te seguirei aonde você for Meu coração se alegra em saber Que tu és em mim Meu maior amor Te seguirei aonde você for Te seguirei aonde você for Meu coração se alegra em saber Que tu és em mim Que tu és em mim Se for para resumir em uma palavra É bem difícil, mas nesses três dias Tem sido um tempo de cura Cura na alma, no espírito E também um tempo de visão De visão de reino Em todas as esferas É o meu maior amor É o meu amor Maior É o meu maior amor É o meu amor Maior Tchau 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 Obrigado.